Sabadão de ofertas e aqui no Aquitem, pelo SBT Amazonas, nós estamos aqui no Templo Sagrado da Construção e da Reforma. Sabe onde é que fica? Sabe onde é que fica? Pessoal, Castelinho Materiais de Construção aqui na Grande Circular. E no programa de hoje tem Golfinho, Rádio Táxi com essa super estrutura, qualidade, atendimento, melhor preço do Manaus. E pessoal, ó, um super atendimento com um lançamento em aplicativo. Simbora tudo isso no nosso programa aqui no Aquitem. Simbora! Nós estamos aqui no Shop dos Pneus Multimarcas para falar para você que a oferta de preços baixos está aqui. Os melhores preços, com o melhor serviço e com certeza um baita atendimento em duas lojas. Haha! Olha, você que está cansado, você de Manaus aqui do interior, está cansado de correr para cima e para baixo, atrás de suprimentos para a sua impressora, para o seu escritório, produtos para montar um pequeno negócio, por exemplo. Ah, para com isso, vai! Local certo com certeza é Manauara, suprimentos em seis endereços. E no programa de hoje tem BMC Tintas, com todo o know-how, todo o conhecimento, mais de 1.500 cores, representante exclusiva subvinil em cinco endereços. Acompanhe aqui no Aquitem. E no programa de hoje tem Personal Fitness Club, com os melhores profissionais para cuidar muito bem da sua saúde. Carnaval acabou? Mas lógico, o cuidado com a saúde é primordial. Aqui no Aquitem tem Personal Fitness Club. Opa! E no programa de hoje também tem Via Marconi, com esse carro lindíssimo aqui, esse é o Mobi. Gente, que carro lindo, que carro bonito, você vai acompanhar hoje no nosso programa. Não sai daí! Aqui no Aquitem tem Via Marconi. Pessoal, a partir de agora começa aqui, pelo SBT Amazonas, pelo meu, pelo seu, pelo nosso SBT Amazonas, o nosso programa aqui tem preço baixo, novidade, variedade e com certeza os melhores produtos para você economizar de verdade em 2018, sempre, 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 com os melhores parceiros. Nós compilamos aqui, pessoal, no nosso programa as melhores oportunidades para você. E olha, nosso muito obrigado pela sua participação. Não esqueça, nós estamos nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. 24 horas por dia está aqui nas nossas redes sociais, está aqui o WhatsApp também. Entre agora, mande o seu beijo, mande o seu alô. Olha, a partir de agora começa o nosso programa e começa aqui, pessoal, desse local incrível. Começa com o pé direito, pós-carnaval, da BMC Tintas. É esse local incrível, gente. Mais de 1.500 cores, representante exclusivo o Subinil. E com certeza você vai encontrar aqui o produto certo para a sua casa, para a sua construção, com o melhor custo-benefício. São cinco lojas e nós estamos aqui na matriz, na loja da Cachoeirinha, com a Mitz. Tudo bem, Mitz? Como é que você está? Tudo, Matheus. E você? Como é que foi o carnaval? Me conta. Descansando. A Mitz é mais tranquila em relação ao carnaval, mas ela é agressiva demais, como se fala, em preço baixo. Mitz, a gente sabe que a BMC Tintas tem essa política de baixar preço, de trazer o cliente para dentro da loja, enfim, de trazer praticidade para o nosso cliente e o melhor preço agregado a tudo isso. Isso mesmo, Matheus. E agora nós vamos falar sobre a manta líquida. Olha só, para quem tem atenção em casa, aquela laje que está infiltrando, que tem aquela parede que está infiltrando também, época de chuva, nossa época de chuva está meio maluca, faz sol, faz chuva. Esse produto é essencial para isso, é fundamental para isso, né? Isso mesmo, Matheus. Principalmente aqui na nossa região, que é uma região que chove bastante, né? Então nós temos esse problema de umidade, muito, né? Então é comum ter esse problema de umidade. Então a manta líquida, ela atende tanto a laje exposta, né? Quanto calha, rufos, parede, né? Então onde houver umidade, a manta líquida, ela é ideal. Mitz, agora me diz uma coisa. Essa, como é que chama? Essa aqui é manta asfáltica, né? Tá quanto essa manta asfáltica? Aí nesse caso aqui pode ser comprado por metro ou por rolo, mas nós temos rolos a partir de 2,50, entendeu? Nós temos de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 30, de 45, entendeu? Vai depender muito da necessidade do cliente. Então pode ser por metro ou por rolo, sendo que o metro a partir de 2,50. Olha que interessante. Meu amigo, minha amiga, atenção. Você que tem casa com telhado de alumínio, ok? Esse produto aqui, ó, cobre muito bem as goteiras lá. Você coloca o prego, né? Com aquela, com aquele parafuso e corta um pedacinho disso aqui, coloca em cima e com o calor nosso aqui, essa manta asfáltica derrete e adere ao buraco. Acabou a goteira, né? Aquele pinga-pinga já vai embora. Aqui em Manaus também, Matheus, é muito comum as casas serem parede com parede. Aquele telhado que tá muito juntinho com a outra parede lá. Às vezes até uma casa de dois andares e outra parte já tá a telha, só de um andar. E tá infiltrando por aquele canto. Também pode usar ele também. Tanto a manta quanto a fita. Olha que bacana, pessoal. Agora é o seguinte, a BBC Tintas Mix tem um serviço incrível que você faz, que é a consultoria. Você vai até, por exemplo, as empresas, até os condomínios, até as construtoras e leva todo esse know-how, todo o produto, toda a qualidade que só a BBC Tintas tem pra dentro do seu condomínio, da sua empresa. da sua construção, pessoal, com equipamentos de ponta, de ponta. Ela mede na hora, fala a quantidade de tinta que pega, enfim, entrega lá também na obra, não é isso, Mix? Isso mesmo, Matheus. Como é que é feito esse tipo de agendamento pra visita? Nós atendemos tanto cliente CNPJ, né? Quanto cliente pessoa física. O que é que é necessário? Pode nos ligar, pode entrar também pela nossa página do Facebook, né? Ou pelo Instagram. Pode entrar em contato com a gente por WhatsApp, tá? Daqui a pouco vou passar o meu número e agendar a visita. Por exemplo, nós atendemos muito cliente condomínio, construtora, né? Ele agenda com a gente e nós vamos até lá. Nós trabalhamos com um aparelho chamado Viracor. Às vezes o cliente tem uma dúvida, né? E essa cor descobre aquela cor que ele tá querendo. O produto descobre a cor do que ele quer, né? Do que ele quer, entendeu? Um aparelhozinho que vai lá e mede qual é a cor que tá lá. E também nós levamos a trena digital pra tirar a medida do tamanho, né? Da área, às vezes, pro assoalho. Por exemplo, nós trabalhamos com o tipo industrial, que é o EPOX, né? Às vezes, condomínio que é pra garagem, tem marcação viária, né? Então, nós vamos preparado. Levamos o leque, o Viracor, a trena digital, né? Então, não só como cliente CNPJ, quanto o cliente pessoa física, né? Às vezes, já aconteceu, Matheus, de atendermos o cliente com deficiência, vamos dizer assim. E ele não poder tá vindo até a loja, né? Então, ele agendou com a gente e eu fui até a casa dele, levei o catálogo, né? Dei toda a sugestão, orientação, né? Que nós fazemos o orientativo técnico também. E foi muito bom pra ele. E fazemos as entregas também. Nós estamos preparados tanto com o caminhão... Você acompanha aí, ó, o caminhão, o carro, o moto, né? Tem as nossas imagens dos nossos entregadores tops. Isso, então, a hora que o cliente precisar... Se caso ele não puder vir aqui pagar, nós fazemos a entrega, levamos a maquineta até ele, né? Se eles, ah, mas eu quero pagar em dinheiro, a gente leva o troco, ele paga no local. Delíbre total. Vem até aqui. Se ele quiser vir até a loja, ele é bem-vindo. Sendo que nós temos cinco lojas em Manaus, tá? Que é no Manoa, aqui na Cachoeirinha, na Zona Leste, né? Que é na Grande Circular. Lá no Manoa, é a Estrada do Manoa, antiga Estrada do Manoa, na Compensa, Avenida Compensa. E nos franceses, que é a nossa mais nova, ali próximo ao La Parrilha. Olha que bacana, pessoal. Não esqueça, então, o BMC Tintas, em cinco endereços, telefone de contato com a Emitz, o teu e o da loja. O da loja, o 3627-7200. E o cliente escolhe em qual filial ele quer falar. E se ele quiser agendar uma visita técnica comigo, ele pode ligar para o 92, que é o nosso código local, né? 9621-1655. Vou repetir de novo. 9, 9621-1655. Aqui em Manaus, também temos uma coisa que é muito comum. Muitas pessoas usam o número da Vivo. Então, eu também tenho esse, que é o 9, 9191-5222. Praticidade, comodidade, preço baixo, tudo isso no único e só lugar. BMC Tintas, em cinco endereços. Aqui no Aquitem, tem BMC Tintas. Acompanha aí. Sabadão de ofertas. E aqui no Aquitem, pelo SBT Amazonas, nós estamos aqui no Templo Sagrado da Construção e da Reforma. Sabe onde é que fica? Sabe onde é que fica? Pessoal, Castelinho Materiais de Construção, aqui na Grande Circular. Uma das ruas mais movimentadas de Manaus. Movimento, comércio, marauara e lógico. Castelinho movimenta os seus sonhos. E para falar mais sobre sonhos, realização de sonhos e preço lá embaixo, eu tenho o prazer de falar com o Francisco, o melhor gerente do mundo, meu amigo. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, tudo tranquilo. Boa tarde aí. Boa tarde. E vamos começar mais um programa, né? Com muitas ofertas. Ofertas incríveis, né? Com certeza. Hoje tem muitas, muitas mesmo. Olha, sinal para você que está verde, para você vir para cá correndo e comprar. Comprar tudo para a sua obra, para a sua reforma. Vai reformar o banheiro, vai reformar a casa inteira, a sua. Olha, para você que trabalha aí com condomínio, né? Vai reformar o condomínio e tal. Olha, local certo para comprar o melhor preço de Manaus. É onde? Na Castelinho Materiais de Construção. Primeira oferta de hoje, então, Simora, falando em preço baixo. Cara, a primeira oferta de hoje é o que sempre a gente tem falado, que hoje tem um preço muito especial, que é a nossa bacia acoplada. Hoje é a nossa bacia acoplada, a Logasa, uma linha muito boa. É a primeira linha, tipo A também. É R$174,99 no dinheiro a retirar na loja. R$174,99. Rapaz, essa bacia é lindíssima aí, com caixa acoplada. Na hora, na hora, você resolve o problema com o melhor preço de Manaus. E lógico, um super atendimento. Preço, repete para a gente. R$174,99 é uma bacia acoplada, é uma coisa mais sofisticada para a tua casa. Às vezes você tem aquele no banheiro, aquela caixinha ainda, que puxa, quer trocar, quer uma coisa boa e barata, a gente tem. Pronto, Castelinho é Castelinho. Agora é o seguinte, segunda promoção chegando, atenção, atenção, para tudo, meu amigo, para de estar comendo aí. Você que está no restaurante agora, você que está nos vendo aí no interior, para tudo, para tudo. Segunda promoção de hoje, segunda oferta chegando. A nossa segunda oferta é para você, que fez o Natal, o Ano Novo, embussou a tua casa, mas não conseguiu dar aquele acabamento. Então, a Castelinho entrou o ano e o Carnaval com uma promoção de massa corrida. Nossa massa corrida, você dá aquele acabamento para ficar, para você pintar. E a tinta também, a gente tem um preço excelente, mas a nossa massa corrida hoje, R$27,99 no dinheiro. R$27,99, galão? Como é que é? Galão ou é o... É o latão com descovidos, isso. Espera aí, espera aí, espera aí, sério? R$27,99. Você tem dúvida que o Castelinho tem o melhor preço de Manaus? Você tem dúvida? Eu não tenho mais não, viu pessoal? Eu sou cliente aqui, assido já. R$27,99. Melhor preço de Manaus e aqui, com certeza. Terceira promoção de hoje, já pintamos a casa, já fomos do banheiro, é a vez de... Na verdade, agora a gente vai regredir. Agora a gente vai para a parte da construção. E às vezes as pessoas, ah, vocês só tem o acabamento, só tem o acabamento não. A gente tem no básico o acabamento. Ferro, seixo, areia, tudo nós temos. Mas a nossa grande oferta de hoje é o nosso cimento, né? Hoje nós temos o cimento Itaú por R$21,99 para retirar aqui na loja no dinheiro. Meu amigo, R$21,99. São R$42,50, é isso? Exatamente, R$42,50 por apenas R$21,99. R$21,99. Tal desafio lançado, eu duvido você encontrar um preço mais baixo. Só no Castelinho, gente. São dois endereços aqui na Grande Circular, não é isso? São dois endereços. Uma próxima da outra, uma fica bem em frente à delegacia e a outra em frente ao Shopping Cidade do Leste. Telefone de contato com esse, Chico? 36815962. 36815962. Aqui no Castelinho, a gente, ó, transpira preço baixo. Castelinho Materiais de Construção, aqui no Aquitem. Valeu, Chicão. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Tamo junto, Castelinho. E no Aquitem tem sempre as melhores dicas para você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E no Aquitem tem sempre as melhores dicas para você economizar, hein?